Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios da Lula para a Saúde. A Lula é rica em nutrientes que colaboram com a saúde e bem-estar, beneficiando o nosso organismo. A Lula, ao contrário de outros animais do mesmo filo, não possui uma casca externa dura, mas um corpo externo macio e uma casca interna. Além disso, fazem parte ainda da classe Cefalópodes, pés na cabeça. Um grupo que também inclui o polvo, a sépia, o choco e o náutilo. Valor nutricional da Lula. A Lula crua é excepcionalmente baixa em calorias e gorduras. A Lula do Sushi, sem quaisquer aditivos, tem meras 26 calorias por cada 31 gramas e menos da metade de 1 grama de gordura. A Lula é uma boa fonte de proteína. Cerca de 28 gramas de Lula pura oferecem 4,4 gramas de proteína, ou cerca de 9% do valor diário recomendado. Confira agora os 10 benefícios da Lula para a saúde. Primeiro, fortalece o sistema imunológico. A Lula ajuda a fortalecer o sistema imunológico devido ao seu teor de zinco. Segundo, circulação sanguínea. Estudos comprovam que a Lula ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, graças ao seu alto teor em vitamina B3. Terceiro, saúde do coração. O elevado teor de vitamina B12 encontrado na Lula ajuda a reduzir o risco de doenças cardíacas. Quarto, Lula para a saúde bucal. Estudos comprovam que os muitos nutrientes encontrados na Lula fortalecem os ossos e dentes por causa de seu teor de fósforo. Quinto, combater enxaquecas. A Lula é uma grande aliada para o combate de dores de cabeça e enxaquecas, graças à sua vitamina B2. Sexto, relaxamento muscular. A Lula é bastante conhecida por ajudar a relaxar os nervos e músculos, devido ao seu conteúdo de magnésio. Sétimo, pressão arterial. A Lula ajuda a reduzir os níveis de pressão arterial, pois é rica em potássio. Oitavo, saúde da pele. Sem sombra de dúvidas, a Lula é uma ótima alternativa para ajudar a manter a pele saudável, músculos, cabelo e unhas por causa de seu grande teor de proteínas. Nono, reduz inflamações. Foi altamente comprovado que o selênio é um grande aliado para combater inflamações. A Lula possui um teor elevado do selênio. Décimo, combater a anemia. O ferro encontrado em quantidades significativas na Lula é essencial para a saúde do corpo, inclusive para combater doenças relacionadas à falta desse importante nutriente como a anemia ferropriva. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!